Mequê, Mequê, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. ONGs de Direitos Humanos apresentam queixa crime por retenção ilegal e perseguição em cafunfum. Carta aberta à sociedade civil Lunda Choco. É tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga. E a família? O Angola 24 Horas escreve aqui que ONGs ou ONGs de Direitos Humanos apresentam queixa crime por retenção ilegal e perseguição em cafunfo. A ONG Angolana Mosaico e a Rede de Defensores de Direitos Humanos, SEDEC, apresentaram uma queixa crime na Procuradoria Geral da República da Lunda Norte por retenção ilegal e perseguição da equipa que se deslocou a cafunfo. Anunciaram no comunicado, na sequência dos incidentes de 30 de janeiro, de que resultaram em número indeterminado de mortes, uma equipa de quatro elementos deslocou-se até a Vila Mineira para apurar as razões da detenção do catequista André Candela, coordenador da Comissão Paroquial de São Francisco Xavier, após fazer declarações à lusa sobre o assunto. No entanto, a equipa constituída por uma assistente social, mais dois advogados e um funcionário de apoio logístico, que chegou a cafunfo no dia 9 de fevereiro, três dias depois da detenção do catequista, que foi libertado algumas horas mais tarde, foi impedida de sair de casa para onde se alojou. Os membros da ONG acabaram por abandonar cafunfo alguns dias depois, sem realizar a sua missão de queir e queixando-se de ação intimidatória da polícia. Isso não é novidade, epá, sinceramente. Ai meu Deus, essa Angola, velho. Ya. Aí, fonte Angola 24 horas. Agora, o FreeMindFreeWorld.org. Chega aqui que, carta aberta à sociedade civil, Lunda Chocue. Frente Revolucionária para a Independência Sociológica e Integridade da Lunda Chocue. Vamos lá ouvir aqui a sociedade civil, Lunda Chocue. Mensagem. Os traidores em fila indiana contra o nosso povo. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go. Pesados irmãos, em primeiro lugar temos a certeza de que esta carta será recebida com júbilo por todos aqueles que direta ou indiretamente que são amantes da liberdade e do seu próprio povo na ânsia de que apesar da humilhação, dias melhores virão. Queridos irmãos e povo sofredor, neste momento de dores e luto, a FreeZilt e o Movimento Nacional de Libertação da Lunda, rendem homenagem aos mártires do Cafunfo, que pela sua bravura enfrentaram o exército angolano, bem equipados com tropa vinda em todo o seu território, foram travados numa ação corajosa pelos nossos queridos irmãos. Povo Lunda de Chocue, a bravura do povo do Cafunfo, contra o exército invasor será desde já marcada na nossa história para sempre numa Lunda livre e democrática e os seus heróis serão vingados. Queridos irmãos, apesar do MPLA e o seu presidente ter apostado em execuções e prisões contra os que reivindicam junto das autoridades portuguesas a sua autodeterminação, não nos mete medo, guerrilheiros propriamente ditos mesmo a partir do maqui. Foram os de Chocues, Lunda, Lovalos, Bunda, Luchanzas e Lundandembo, que libertaram os angolanos do jugo colonial enquanto os quimbundos eram contados nos dedos. Pais, irmãos e tios, a coragem do povo do Cafunfo, deve estender-se em todo o nosso território como forma de expulsar esses invasores que a todo o custo permanecem no nosso território roubando e saqueando aquilo que é nosso. Povo Lunda de Choque, para o vosso conhecimento, como temos estado constantemente a informar, os três cipaios ao serviço do MPLA e do João Manuel Gonçalves Lourenço, como é de costume, foram mandatados a chamar alguns doas sobas, para refutar as evidências claras do genocídio que o executivo do João Lourenço, orientou em troca de alguns bens oferecidos por Catoca já que passam fome. Povo Lunda de Choque, nesta fila indiana, está à cabeça o Sr. Lucas, que o MPLA quer promover como rei e traidor deste povo, que desde seu avó falecido opta pela traição em troca de carros e bens alimentares, por serem descendentes de escravos que o MPLA quer a todo custo proteger, ser elementos que no momento das eleições fazem contrabando de votos a favor do MPLA, antes da realização do pleito eleitoral. Queridos irmãos, como é próprio de um escravo, nesta fila alinharam-se alguns deles bem identificados como traidores, isto é o Sr. Armindo Satsikapu, Sameneca, Saulimbo, Negana Cafunfui, tantos outros corruptos que ao mesmo tempo são militantes do MPLA, que foram utilizados pela cúpula dos três cipaios das três províncias, cheios de buangala, nadumbinhos e netistas, que estão a andar com a TPA dos burros a fazer a desinformação daquela realidade do cafunfo, que a própria população do cafunfo, está a viver. Presados irmãos, vivemos um episódio jamais visto no poder tradicional onde a Tshuké, mesmo nos tempos dos nossos antepassados nunca houve pessoas a ir a um cemitério e vulnerar os mortos, como pôde ver os verdadeiros moananganas não estiveram não estiveram lá por ser um acto de um grupo de escravos, traidores e militantes de um movimento cujos cofundadores não são conhecidos. A população da Lunda estava convicta que Daniel Félix Neto, iria fazer qualquer coisa, mas depois de mergulhar-se na órbita ficou banhado com o sangue dos inocentes e agora passa dia a dia com crianças em todas as ruas enquanto os próprios pais, que primeiro foram enganados já não se alinham com políticos desses colonos que estão a assassinar o nosso povo. Queridos irmãos, eles têm dias contados e quando o sirena tocar de certeza absoluta alguns desses traidores hão de confessar a verdade. Para o vosso conhecimento, fontes ligadas à mina do Catoca, confidenciou-nos que a comida que lhes ofereceram antes da fogueira do combatente no Tshuké de Isabel Matuca, em celebração das mortes do povo do Cafunfo, com a presença da tal Anugana Cafunfo, como boneca de palha, os próprios russos dizem que nunca assistiram povo tão estúpido como estes traidores, que só banham uma vez por dia devido às bichordas, que levam ossos na boca como fossem cães. Nossos queridos irmãos, mesmo na terra deles há pessoas que estão contra este procedimento do Sr. João Manuel Gonçalves Lourenço que infiltrou-se no MPLA, em 1975, cuja origem até agora é desconhecida e, estar a matar os Tshukés, por ter ajudado o MPLA, a atingir o poder em 1975 e hoje estão a pagar por isso. Presados irmãos, como estão a mentir, não há nenhum partido por detrás da situação que ocorreu no Cafunfo, o MPLA, sempre foi assim, é um movimento de malabaristas que não aceita aquilo que os outros dizem, só o facto dos deputados da UNITA, ter tentado entrar em Cafunfo, é suficiente mentir que é a oposição que está por detrás disso enquanto não corresponde à verdade. Querido Moacapenda Fidel, uma vez que estás fora das mãos desses criminosos e do Buangala, não voltou mais, utiliza todos os poderes e retira as armas e começa a fazer a guerrilha e muitos do nosso povo vão ter consigo, para juntos expulsarmos esses colonos e crioulos que os portugueses abandonaram em Luanda. Queridos irmãos, esta é a mensagem da Frizilte e do Movimento Nacional de Libertação do Império, que luta contra a tirania e a humilhação do nosso povo, imposta pelos crioulos que no passado eram escravos dos portugueses. Queridos irmãos, esta mensagem é extensiva ao partido PRS Partido de Renovação Social, que se encontra em Angola, ingloriamente, a Frizilte e o Munal, apelam ao PRS, para fechar todas as sedes do partido em toda Angola e, voltar a nossa terra e, lutarmos contra esses colonos, já que a dita unidade nacional que nunca foi rubricada por nós está distinta por próprio MPLA. Esta é a decisão saída da reunião do alto comando da Frizilte. Juntos caminharemos, juntos chegaremos à meta. Os nossos melhores cumprimentos. Lunda, 23 de Fevereiro de 2020 e um mensagem à Sociedade Civil Lunda. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostam de me fazer, se inscrevam no canal, ative as notificações, partilham o vídeo e comentam, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam saber a partir de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para prender a família distantes, para prender a família, não é que a família de louco continua. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria só para a opinião, que é muito importante, e como eu vou até tomar no próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, meu amigo.